Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live da série Miss Brasil Forever. Esta noite vamos fazer um passeio no tempo, voltarmos a 42 anos atrás e saber mais sobre o Miss Brasil 1982. Esta noite vamos entrevistar a Miss Rio Grande do Sul 1982, Patrícia Silveira. Vamos descobrir mais um pouquinho daquele distante Miss Brasil e o que aconteceu lá na visão da Patrícia. Alexia Oliveira, seja bem-vindo, meu querido. Jorge, seja muito bem-vindo. MS Ebert, seja bem-vindo também. E o ano de 82 foi inesquecível, é difícil a gente achar Misses daquela época que venham aqui para contar as suas histórias. Eu dei sorte de encontrei duas, Misses Paraíba e Misses Rio Grande do Sul. Então hoje nós vamos ver aqui a história da Patrícia Silveira, a gaúcha top 10 do Brasil 82. E é um prazer muito grande ter vocês aqui. E sejam muito bem-vindos para esta série Miss Brasil Forever. Deixa eu ver aqui se a nossa convidada já está por aqui, próxima. Para eu mandar a Geisa, boa noite. Vou mandar um convite para ela, convite feito. E vamos até 1982, né? Estou curioso, quero saber mais do Miss Brasil 82. Venha, Patrícia, venha contar sua história aqui no TV Miss Brasil Forever. Estamos esperando por você. Geusa Moreira, Miss Paraíba 82. Seja bem-vinda, Geusa. Um abraço para você, boa noite. Gente, eu já mandei o convite para a Patrícia, né? Estou aguardando ela aceitar para a gente começar a dar início aqui a nossa live, né? Este mês, que é o mês de aniversário da série Miss Brasil Forever, né? Nós estamos completando dois anos no próximo domingo, dia 31. E eu agradeço a todos vocês sempre pelo apoio, incentivo, a audiência de vocês aqui, seguindo as lives. Ó, Patrícia não pode participar. Patrícia, você tem que seguir o meu Instagram. Se você não estiver seguindo, você tem que seguir ele para poder aceitar o convite. Né? E aí, ou você pode mandar o convite para mim aqui, eu aceito também aqui para você entrar na live, tá certo? Eu mandei o convite para ela, mas disse assim, Patrícia, você não pode aceitar. Pronto, agora você entrou. Deixa eu mandar aqui novamente, tá? Instagram é assim mesmo, é ao vivo. A gente faz ao vivo aqui e fica na dependência. Oi! Boa noite! Tudo bom, Jovanildo? Prazer em te conhecer. Prazer, todo meu. Cadê você? Falta você aparecer aqui na tela para a gente lhe ver, minha rainha. Ué, não está aparecendo? Não, não. Deixa eu ver, só um pouquinho. Tudo bem. Eu estou vendo a cadeira aí, um pedacinho da cadeira. A câmera não está, acho que focada em você. Não, não dá, prima. Vira a câmera para vocês, só um pouquinho. Ah, tá. É, é, é. Ah, sim. Agora deu. Pronto. Tudo bom? Boa noite para todo mundo. Boa noite. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Patrícia, esta noite é sua, é uma homenagem especial para você, você que está fazendo parte dos 40 anos de aniversário do Miss Brasil 82 e sinta-se homenageada nesta noite na série Miss Brasil Forever. Muito obrigada por você ter aceitado o convite. Obrigada a você pelo convite, pela homenagem também. Eu acho que sempre quando a gente recorda o Miss Brasil é uma coisa bem alegre, porque sempre aconteceram coisas só boas. Sim, sim. Então vamos lá, vamos começar aqui, saber um pouco mais sobre você, Patrícia. Patrícia, você nasceu em Porto Alegre e o que você mais gostava de fazer na sua infância? Olha, eu nasci em Porto Alegre, que é uma cidade praticamente assim, é capital, né? Então é uma cidade grande também. O que eu gostava de fazer era brincar na rua. Nunca gostei muito de ficar em casa. Então as brincadeiras eram brincadeiras na rua. E qual a profissão que você queria seguir quando você era adolescente? De modelo. Foi o que eu segui. Quais os pontos turísticos da sua cidade natal que você recomendaria para conhecermos? E como é o clima lá em Porto Alegre, assim, durante o ano todo lá? Ora, o ano todo a maioria, a maior parte do tempo é muito frio, né? Porto Alegre é uma cidade bem fria. Mas o verão de lá é bem quente. Bem quente. Até as pessoas acham que não, né? Mas é bem calor no verão. O que eu acho que é legal para uma cidade fria é Canela e Gramado. Porque são lugares típicos. E também que todo mundo procura. Sim, sim. Você não conheceu Canela e Gramado? Sim, sim. Eu fui. Conheci todo o centro de Porto Alegre. Depois fui a Canela e Gramado. Lugares top, muito bonitos. Mas, assim, visitados, o pessoal é muito charmoso, né? Muito típico. Sim, o Rio Grande do Sul é muito bonito. Muito bonito. Patrícia, quando foi que você iniciou sua carreira de manequim? Teve alguma manequim que te inspirou para você entrar no mundo da moda? Olha, eu, na verdade, quando eu entrei para ser modelo, porque algumas amigas minhas estavam já na profissão. Então, acho que não foi uma inspiração de alguém de fora. E sim eu ver que elas estavam bem, trabalhando, que era uma profissão gostosa, né? E depois, quando eu entrei, comecei a desfilar e fotografar, aí tinha, na época, a Xuxa, Luisa Brunet, que era uma inspiração, porque a gente queria ser como elas, entendeu? E depois eu entrei na agência do Bernard, que era um francês, que abriu a Casting, que era uma agência de modelo praticamente a única boa na época. Sim. E era em São Paulo, era, né? Porque já foi há muito tempo. Mas, enfim, eu morava em Porto Alegre, eu fiz um desfile para ele em Porto Alegre, e ele fez um convite para eu vir para cá. Então, quando eu estava em Porto Alegre, eu via muita capa de revista, que eu achava que era uma inspiração para o meu trabalho, né? Que eu gostaria de chegar lá. Então, era a Xuxa, Luisa Brunet, Monique Evans, essas eram as tops. Era. E como foi a sua entrada nos concursos de beleza? A vitória de Adriana Alves de Oliveira, como Miss Brasil, 1981, representando o Rio de Janeiro, mas tendo gaúcha. Ela foi uma inspiração para você, como Miss? Olha, a Adriana é minha amiga de infância, porque a Adriana é muito amiga de uma vizinha minha, que é amiga minha também de infância. Então, a Adriana se tornou uma amiga pequena. Mas, na época que ela foi Miss, não foi bem por isso que eu entrei, porque eu já estava gostando de ver que tinham alguns concursos, e eu já estava entrando nesses concursos, que eram o Rainha das Piscinas, do clube. Então, eu já também estava no meio. E eu já era modelo. Sim, sim. E você venceu Miss Porto Alegre em 1982, ou você foi aclamada? Então, quando eu ganhei o Rainha das Piscinas, do Lindóia, que era o clube, que eu fui vencedora, eu participei desse evento, que é um evento muito grande, eu não sei hoje em dia. Na época era muito grande, era no estádio que fazia o Rainha das Piscinas. Não sei se você chegou a ver. Já ouviu lá mesmo, sim. Era um concurso enorme, maior até do que, assim, em proporção de pessoas e o local, muito grande. E eu participei pelo Lindóia e não ganhei. Porém, no júri, estava a Xuxa, estava o... eu não lembro o nome dele, que era o responsável pelo Miss Brasil, que ele tinha um programa de TV, agora me esqueci o nome dele. Ele que veio falar comigo que eu era a vencedora dele, daquele concurso, que não teria um concurso do Miss Rio Grande do Sul, se eu gostaria de participar. Então, eu não ganhei o Rainha das Piscinas e ganhei o Miss Rio Grande do Sul no mesmo dia. Ah, que coisa boa! Ele entrou e falou comigo no camarim. Sim, então você já foi aclamada direto para ser a Miss Rio Grande do Sul e ir para o Miss Brasil. Não é isso? Através desse concurso, ele me elegeu. Tá certo. E como foi para você, nesse momento, sentir a vitória de você ser a mulher mais bonita do estado do Rio Grande do Sul, em 82? Então, como eu estava participando desse concurso e não ganhei... É claro que eu ganhar um outro mais importante no camarim, eu gostei muito, porque eu não esperava para aquilo. Deixa eu responder uma pergunta aqui da nossa seguidora, Benedicta. Benedicta, de que ano é essa Miss? Ela é Patrícia Silveira, Miss Rio Grande do Sul, 1982. Respondi a pergunta da seguidora aqui. Patrícia. O Miss Brasil 1982 foi realizado no dia 26 de junho no Palácio das Convenções do EMB. Como foi a sua chegada em São Paulo? Ela foi dentro do cronograma normal para você chegar lá, tudo certinho? É, tudo certinho. No meu ano, quem participava junto conosco eram as acompanhantes de todas, eram as mães, ou alguém próximo da família. e eu estava com a minha mãe e eu estava com a minha mãe e quando cheguei no aeroporto, estava a Miss São Paulo, a Solange e a Marlene. A Marlene era a produtora. Então, a Solange foi a primeira Miss que você encontrou quando você chegou em São Paulo? Isso. Ela me recebeu no aeroporto junto com a Marlene. Eu acredito que ela fosse receber todo mundo, ou pelo menos uma grande parte das meninas. A Solange era muito simpática e ela era muito bonita. Eu achei ela linda. assim, eu achei tudo muito organizado desde que a gente chegou já tinha uma pessoa esperando, a gente não chegou lá e foi direto para o hotel. E durante todo o concurso nós tínhamos almoços, todos os dias a gente pegava o ônibus e tinha os batedores. Sabe o que é batedores? Sim, sim. Uma moto na frente abrindo o caminho e a gente almoçava todo dia no Terraço Itália. E a gente ensalhava o nosso dia também, fazia ensaio o dia todo. Então a gente tinha muita coisa o dia inteiro. Tinha programação. E tudo, para mim, sempre foi muito organizado. Sim. E quando você se encontrou com as outras candidatas, as outras 26 candidatas, teve alguma que você pensou essa menina poderá ganhar. Quem você achou que seria uma forte candidata ao título de Miss Brasil 82? Fora você. Então, a primeira que eu vi foi a Solange e achei que ela era uma forte candidata. E dentro do concurso tinha esse... As pessoas comentavam que ela era uma pessoa forte, que ela ia ganhar. Todo mundo falava da Solange como uma preferida. Agora, se ia ganhar mesmo, eu não sei, porque a gente estava em São Paulo também. Então, todo mundo torcendo para a Solange. porém, a Celice, Celice, né? Celice. Celice. É. Que foi a nossa Miss Brasil, ela era uma pessoa que tinha um porte muito de Miss. Porque um porte de Miss é um porte mais alto. Né? Então, assim, uma menina como a Adriana Alves de Oliveira, que é minha amiga, que ganhou o ano anterior Miss Brasil, a Celice, que ganhou no meu ano, elas são meninas que elas se destacam. Não é, não que não tenha outra que seja tão bonita, porém, elas têm um estilo de Miss pela altura, né? A altura sempre é uma coisa que eu acho que ajuda. Sim. Então, eu achava que estava entre a Celice e a Solange. E foi, né? Uma foi por um ponto a Solange perdeu por um ponto que o Silvio Santos até começou a falar. Não sei quantos pontos, não sei quantos pontos. E aí que no último foi a candidata foi a Celice. É, no caso, a Solange ela ficou com 106 e a Celice 112. Diferença de 6 pontos. Ah, foi 6, mas é muito perto, né? Eu lembro que era muito tempo, mas eu lembro que foi uma coisa assim bem emocionante. Foi. Porque estava muito próximo, né? Uma da outra. Mas é como eu falei, a Celice também era uma menina que ficava muito quieta, muito muito na dela. Ela não chegou a se enturmar tanto como as outras meninas. Com a minha simpatia, a Geusa, a Redó, que é a minha amiga até hoje. Está aqui, ó, a Macaco. Eu sei. Está rindo. E aí também a gente estava num grupo legal, onde todo mundo ficou amigo, né? Eu fiquei muito amiga de Fernando de Noronha, da Mônica de Minas Gerais, eu fiquei amiga da Pernambuco e a Geusa, né? Que a gente é amiga até hoje. E, enfim, a Celice, ela já parece que todo mundo dizia que ela fez muito curso para ser Miss. Eu acho que ela estava bem focada, porque ela sabia que ela tinha um porte de Miss. E você teve alguma colega de quarto? Minha mãe? Minha mãe. A Geusa teve a irmã, mas a maioria teve mãe, irmã. Ah, certo. A minha mãe ficou muito amiga da irmã da Geusa. Entre elas também ficavam amigas, né? Porque tinha muitos momentos que a gente estava ensaiando, ou a gente estava em um local e elas estavam em outro. Sim, sim. Patrícia, o formato do Miss Brasil 1982, as candidatas gravaram a prova de biquíni em dois estados e em um território nacional, promovendo o turismo no Brasil. Você gravou em Maceió, junto com a Miss Fernanda de Noronha, a Rosana Oliveira. Uma dúvida, todas as candidatas foram para Fortaleza, Maceió e Fernanda de Noronha, ou só, cada grupo só foi para a sua cidade específica para vocês fazerem a gravação? Não, nós tivemos três lugares. Eu não lembro se a gente escolhia ou se eles que passaram para a gente. Foi esses lugares que você falou. Fernando de Noronha, Maceió, eu fui para uma turma para Fortaleza. E lá também foi o Rubinho, que era o outro produtor, que eu também fiquei muito amiga. Teve pessoas assim que eu fiquei durante muito tempo amiga. Então, eu acho que o concurso Miss Brasil, ele uniu muitas pessoas, que a gente conheceu muita gente. E a gente desfilou muito o ano inteiro, porque a gente teve muitos compromissos. A gente foi para Brasília, a gente foi para Pernambuco, a gente foi para Paraíba. Então, a gente foi, o ano todo, muito dirigido para esses eventos que a gente era convidada por eles. Patrícia, na preliminar, Patrícia Mello, Luiz Rio Grande do Sul, em 1982, nas preliminares, você foi a terceira colocada, na preliminar, com 83 pontos, empatando com a Miss Fernanduco, Simone e Valença Duque. Você e Simone, vocês ficaram amigas? Muito amiga minha. Ela ficou muito amiga minha. Eu, inclusive, acho que eu fui para a casa dela umas três vezes, ficar com ela. E, nesse primeiro concurso, que teve um concurso interno no SBT, eu fiquei mais bem colocada, eu fiquei em terceiro, né, e ela também. Mas, não foi só por isso, é como eu te falei, durante o concurso, nós tínhamos uns momentos onde a gente estava mais sem o compromisso. A gente ficava no horário de almoço, né, a gente tinha como conversar, à noite, um pouco, e algumas, eu viajei, né, que foi a Miss Fernanda de Noronha, e eu acho que a Pernambuco também, a Geus, enfim, a Mônica de Minas Gerais, foram pessoas que eu tive mais próxima. E a Miss Pernambuco já virou minha amiga também. Como você se sentiu sabendo que era uma das doze mulheres mais bonitas do Brasil em 1989? Conte sobre essa emoção. Então, eu acho que é uma emoção, né, a gente ser convidada para representar o Estado já é uma emoção. A gente estar dentro do Miss Brasil também é. Claro que todo mundo quer ganhar, né, quando a gente está concorrendo a alguma coisa, a gente quer ganhar, mas já é uma vitória a gente estar ali, né, com tudo que a gente viveu, os lugares que a gente conheceu, os eventos que a gente teve. Então, foi muito bom. Ô, Patrícia, você ficou um pouco indignada, assim, por você não ter entrado no Top 5. Essa pergunta é do Alex de Oliveira, que está acompanhando nossa live aqui, nosso seguidor. Então, é como eu falei, por eu estar ali, eu já estava muito satisfeita, claro, mas como a gente teve um concurso anterior, que foi um concurso interno dentro do palco do SBT, e eu ter ficado entre as três, eu já gerei uma expectativa um pouco maior, né, e eu nem esperava esse final aí desse dia que teve no SBT, mas como eu tive uma boa chance, inclusive até eu estava em segundo lugar um determinado tempo ali, estavam passando os números, eu achei estranho não ter entrado, mas eu achei por causa disso, né, porque eu já tinha feito um concurso e eu já tinha entrado entre as três, por isso. Eu acho que isso pode ser um efeito da seguinte forma, eu acho que aqueles, pode ser, né, eu não sei, você pode afirmar isso agora, de repente aquele júri que estava na preliminar não foi o mesmo júri na noite que vocês destilaram no AEMB, já foi outra comissão julgadora e isso quebra uma sequência, porque aqueles que avaliaram na preliminar viram, gostaram das suas vices, e quando chega outra equipe de júri, aí já é outra, zera tudo, é como vai começar tudo de novo ali, entendeu? É. Já tinha acontecido isso. Eu acho que sim, acho que sim, porque não eram os mesmos, né, eu não me lembro se eram todos que trocaram ou se alguns já trocaram, outros não, mas eu acredito que sim, né, porque eu não sei por que fizeram esse anterior, se foi só um, como é que eu posso dizer, um ensaio, né, para a gente ficar mais, interagir um pouco, saber como ia acontecer, mas ao mesmo tempo tinha nota, né, então também é uma coisa que eu não sei explicar o porquê. Não, mas isso até hoje é feito nos concursos, por quê? Porque para já ter antecipadamente a produção, quando tem muitas miss, né, 27 ministros já tiram logo 12, 10, é uma, hoje é um presente show que chama, no Miss Universo, no Miss Mundo, tudo tem essa preliminar, para poder já ganhar tempo no show final, entendeu? Já botar para o júri anunciar quem foram as classificadas, aí o júri começa ali a votar, dar o voto final deles ali. Isso é feito até hoje. É um estilo, então, né, eu não sabia, então é um estilo que eles fizeram para adiantar alguma coisa, né, no dia, então é um ensaio preliminar mesmo, né? Preliminar, preliminar, é ali que todas as missas, inclusive nos concursos atuais hoje, ela tem que dar tudo de si ali na preliminar, porque é ali que está o, porque o, se ela não for bem na preliminar, ela corre o risco até de não entrar na noite que está anunciando as classificadas, então, o enfoco é muito na preliminar dos concursos, né? Bom, Patrícia, as missas dançaram a coreografia regional com o tema espanhol e depois homenagearam a Copa de 70 e no final jogaram as bolas para a plateia. Foi um show muito bonito, todas participaram da dança ou somente as 15 que não se classificaram? Eu não lembro. A Geuza está aqui, Geuza. Não lembro. Como que foi? Todo mundo dançou. Todo mundo. É, o seu padrinho no traje de gala foi o apresentador Jacinto Figueira Júnior, o homem do sapato branco. Quem escolheu os padrinhos para vocês? Foi a produção? Foi a produção. Produção, né? Patrícia, no top 12 na entrevista você foi a quarta colocada com 98 pontos, na prova de maior a sétima com 89 pontos e na prova de traje de gala a nona com 92 pontos. Como você foi top nas três preliminares, o que teria acontecido para a sua não classificação no top 5? Seria por causa de jurados diferentes? É justamente isso que a gente acabou de falar. Essa populaidade do júri aí não foi tão legal assim. É, é. Não tem outra explicação, né? Também no dia que eu concorri no dia mesmo, eu usei outras roupas, né? Outro cabelo, né? Também tem tudo isso. Eu, inclusive, estava olhando, eu tive a oportunidade agora que você está conversando comigo, me passou os vídeos do Miss Brasil e tudo, nossa, eu olhei meu cabelo e era muito feio. Então, eu vou ser um elogio agora, você está 40 anos depois, muito bonita, viu? Obrigada. Você tem um segredo, vocês que são missas tem um segredo, os anos passam e vocês ficam sempre belas assim. Obrigada. É um prazer sempre poder ter uma missa muito bonita, sempre aqui sendo entrevistada. Parabéns, viu? Obrigada, obrigada pelo convite também. Olha, afinal, teve o seguinte resultado, Pará, Sélice Pinto Marques da Silva em primeiro, com 112 pontos, São Paulo, Solange Frazão em segundo, com 106 pontos, Simone Valência Duque de Pernambuco em terceiro, com 97 pontos, empatada com Márcia Cristina e Carvalho do Rio de Janeiro, também com 97 pontos, e Mônica Araújo Teixeira Corte de Minas Gerais em quarto lugar com 94 pontos. Você e as outras candidatas, vocês aprovaram esse resultado final, desse top 5? Olha, eu acho que sim. Claro que eu queria ter entrado, mas eu acredito que sim. para mim, como eu falei, as minhas candidatas mais, eu achava todas lindas, mas assim, para ganhar, eu achava mesmo a Sélice. Porque como eu já era modelo, e eu já, por ser modelo, já sabia que altura é uma coisa importante, tanto para uma modelo de passarela, como para uma Miss, e a Adriana, a minha amiga, Alves de Oliveira, que é do Miss Rio Grande do Sul, que ganhou o ano anterior, ela também era muito alta, então ela já teve um destaque, e eu acho que a Sélice tinha o mesmo estilo, assim, em termos de altura, eu acho que a Sélice tinha que ter ganho. As outras, daí também, eu acho que eram todas bonitas. Sim. Patrícia, fale um pouco sobre a nossa querida Sélice, Marques da Silva, Miss Brasil, de 1982, que se encontra fora do mundo Miss, e ninguém sabe notícias dela atualmente. Qual foi a sua convivência com ela, seu pouco convívio com ela? A Sélice, eu não sei se ela teve um convívio com alguém. Comigo, que não foi, né? E com a minha turminha ali também, que não foi. ela era uma pessoa bem reservada, muito na dela, e talvez muito focada no que ela queria também, né? Eu não sei se ela chegou a ficar amiga de alguma Miss durante o concurso, que eu não reparei, mas eu sei que, assim, da minha turma, que eram as meninas que eu já falei, a gente não teve convivência muito com ela. mas ela era uma pessoa simpática, nunca foi desagradável, mas também foi sempre muito reservada. Eu não sei se você ouviu falar dessa notícia. Parece que numa entrevista recente agora, a Solange Frazão, ou há dois anos atrás, ou há cinco anos atrás, ela tinha dado a entrevista falando que ela estava noiva na época e que ela pedia para não ser ganhar o concurso. Ela não queria ganhar o concurso por causa do casamento, que já estava próximo dela, tudo. Aí, isso ficou uma coisa no ar, uma dúvida no ar. Se realmente isso aconteceu, se ela realmente não quis ganhar, se passeia Miss Brasil e a Alice ganhou no lugar dela, ou não. Eu gostaria muito de um dia entrevistar a Solange para ela falar essa história, porque... Então, eu realmente quando eu cheguei, a primeira pessoa que eu vi foi muito simpática, muito querida, e eu acho ela linda, foi a Solange. E, para mim, durante o período todo, eu achava que ela iria ganhar, pelo que todo mundo falava, realmente, ela era a preferida. E, para mim, ela era a mais bonita, mas eu também achava feliz, como eu falei, por eu já saber como que é uma escolha de Miss, por eu ser modelo, tudo, ir na passarela, e tudo, o pessoal prefere as mais altas, né? E ela era uma Miss bonita também. A Solange era mais simpática, extrovertida, mais bonita, mas a altura da Celice, eu acho que fez ela campeã. se teve algum problema, eu não me lembro, na época, eu não vou saber falar se teve. A Solange que vai realmente falar. É, tem muito tititi, uns falam, né, que a Solange até hoje não aceitou a vitória da Celice, o nosso querido Alex de Oliveira está dizendo que a Celice tem uma clínica de tratamento estético em São Paulo e Santo Amaro. bom. É legal que a Celice também a Celice. Sim. Ô, Patrícia, Patrícia, existe uma marchinha de carnaval feita em homenagem à Celice, que diz no trecho Celice, a Miss Brasil. Do Pinduca, quando você escuta essa música cada ano durante o carnaval, você se lembra da Celice? Olha, eu vou ser sincera que eu nunca ouvi, nunca escutei. Ou eu nunca me... depois eu vou mandar ela para você, para você escutar. Eu acho que eu nunca talvez tenha escutado e não tenha associado ela com a Celice. Olha, no ano, aqui no Recife mesmo, no carnaval pernambucano, todo ano toca essa marchinha. Celice, a Miss Brasil. É. Eu devo ter escutado. Olha, Patrícia... negócio também da Celice e da Solange, eu acho que fica um pouco a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu entrei entre as três na pré-seleção, que você chama, preliminar, e depois eu não... Então, quer dizer, eu acho que isso tudo a gente vai mudando um pouco do decorrer. Pessoas que acham que vão ganhar, não ganharam, outras que acharam que eu entrar, porque ficou, acho que a Solange tinha ficado em primeiro na outra. Entendeu? Então, isso confunde um pouco. Sim, sim. Ô, Patrícia, gostaríamos de saber sobre os bastidores. Após a coroação de Celice com o Miss Brasil 82, houve algum evento posterior para festejar a coroação ou vocês já foram para o hotel e depois você retornou para o Rio Grande do Sul no dia seguinte ou ficou em São Paulo? Ainda. Então, eu não me lembro. Hoje eu até perguntei para a Geusa e a Geusa falou que a gente foi jantar no Terraço Itália. Mas eu não me recordo se foi uma noite um pouco mais tarde e que a gente não foi ou se a gente foi. Ela falou que sim. E eu não recordo se a gente voltou. Como é que foi, Geusa? Não, a noite, no dia do concurso, a gente foi do Terraço Itália e no outro dia todo mundo foi embora. É, no outro dia foi todo mundo embora e no dia a gente foi jantar no Terraço Itália. Porque a gente ia almoçar no Terraço Itália. Eu acho que jantar também a gente ia? Não, fomos jantar nesse dia. Só nesse dia, porque todo dia nós íamos almoçar lá. Todos. E depois a gente ficava ensaiando o dia inteiro. A gente teve algumas outras, alguns outros eventos também, que a gente foi. Nos comerciais. nesse dia, não sei se foi nesse dia, a gente foi numa boate. Não. Não foi nesse, ela falou que foi antes. Então, a gente tinha alguns eventos também, né, durante o período, que a gente ficou aqui um mês. E a Geusa acabou de falar que nós fomos todas embora. Patrícia, você recebeu a coroa da Isabel Domeneschi, Miss Rio Grande do Sul, 1981, também de Porto Alegre. Passou a coroa a Rejane Heide, que representou o Grêmio Porto Alegrense, no Miss Rio Grande do Sul, 83. Você tem amizade com a Isabel e com a Rejane? Não, não tenho. No júri do Miss Brasil 1982, a Miss Universo 1968, estava a baiana Marta Vasconcelos. Você conheceu a Miss Universo 1968? Também não. Não, mas... Patrícia, agora um momento triste. Infelizmente, em 1985, a Miss Amapá, Maria de Fátima Nunes Diniz, foi assassinada pelo seu noivo. Você ficou amiga de Maria de Fátima durante o concurso? E como você recebeu essa triste notícia? Olha, eu recebi a notícia logo que ela faleceu. Ela não era assim, a pessoa que eu fiquei mais amiga, porque teve pessoas que a gente se encontrou depois. Eu fui para a casa da Mônica, que era a Miss Minas Gerais, da Miss Pernambuco, a Geusa, eu fui para a casa dela, ela foi para a minha. Então, a gente teve um contato além do que aconteceu ali no concurso, a gente ficou unida durante um tempo. A Geusa é a única que eu fiquei mais tempo até hoje, nós somos amigas. Mas algumas a gente ficou por um bom período. E depois eu acho que todo mundo casou e no fim a gente não tem mais um contato. Ela, eu tinha contato, tive contato, era muito querida e eu fiquei muito chocada, porque ela já tinha casado, não foi? Ela era noiva, depois ela casou e no dia que parece que foi do casamento, o marido matou ela, e encontraram ele depois de alguns dias. É muito chocante, muito triste. Agora, ela era muito quietinha também, ela não era uma pessoa muito, mas era muito simpática. E sem dúvida foi uma coisa bem chata, muito triste. Sim. O Rio Grande do Sul é campeão em vitórias no Miss Brasil. já venceu 14 vezes e obteve muitas classificações. Meus parabéns a todas vocês. Qual é o segredo das gaúchas? Patrícia? As gaúchas são bonitas, né? Eu sei porque todo mundo, os paulistas, todos sempre querem ir para o sul para conhecer as gaúchas. Olha, eu acho que lá tem muita gente, muito europeu, que veio, que foi morar lá, que eu não estou lá, então, muito alemão, muito italiano. E essa mistura trouxe mulheres muito bonitas, tanto para Miss, quanto para modelos. Gisele Bint, nós temos realmente muitas mulheres bonitas, importantes também do Rio Grande do Sul. Sim, sim. Tem uma seguidora, a nossa seguidora aqui, a Benedita, está dizendo, a Fátima de Nisa é da terra dela e ela chegou a conhecer ela. Legal. Patrícia, para você, qual é a diferença em uma Miss em 1982, há 40 anos atrás, e ser Miss agora, em 2022? O que mudou para você? Eu estava até, eu tenho um amigo meu, se você quiser até fazer uma live, ele é um, eu conheci há pouco tempo, ele era o cabeleireiro das Misses, na época do Silvio Santos, e eu estava comentando com ele, que eu acho que uma diferença é que as Misses, hoje em dia, elas já estão um pouco mais magras, do que na época, as modelos eram mais magras, as Misses eram um pouco mais cheinhas, a Misses não podia ser tão magra, como uma modelo, como um manequim de passarela. Hoje, eu acredito que está, parece que meio equivalente, eu acredito que sim, eu não posso ter certeza, mas pelo que eu tenho visto e acompanhado um pouco, eu acho que elas estão mais magras, estão cada vez mais, assim, de uma época anterior à nossa, também elas eram um pouco mais cheias, apesar de que teve aquela medida 90 e 90, né? Mas eu acredito que sim. É, um caso recente que aconteceu agora, a atual Miss Universo da Índia, ela ganhou em novembro, em dezembro passado, ela estava magra e ela ganhou 20 quilos, então hoje ela está com 20 quilos a mais, né? No peso dela. Então, assim, e o Miss Universo hoje também quebrou o paradigma de aceitar candidatas que não tivessem naquela forma de manequim, modelo e tal, para ir quebrando as barreiras, né? Então, isso é, já é uma mudança nesses tempos atuais. na Alemanha, a Alemanha hoje está elegendo missis casadas com filhos que sejam mães, então, ela quebrou todo o paradigma do concurso, do regulamento tradicional, né? Tem que ser solteira, não pode ser mãe, não pode ser casada. E não pode ser desclassificada, né? Sim. Então, e agora não? Agora não? Agora não precisa? Não tem problema? Só na Alemanha. A Alemanha que quebrou lá o regulamento dela, né? tanto é que a Miss Alemanha 2020, ela tinha 35 anos, uma empresária casada, 35 anos. Então, não sei, hoje não podia ter, né? Mais do que, não sei, a maioria tinha 19. Até hoje, os concursos internacionais, até 27, 28. é a idade máxima, né? A Alemanha colocou para 39 anos, de 18 até 39 anos. Então, ela fez uma revolução. Aí já tem mulher que pode estar casada, a maioria, né? Como na nossa época a maioria tinha 19 anos, a maioria não era casada. Eu acredito que nem poderia, né? Não pode? Não, 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 não. Vou fazer uma pergunta-chave para você, eu acho que talvez seja a pergunta mais difícil da live que eu vou fazer para você, Patrícia. Está pronta para responder? É a pergunta mais difícil da live. Patrícia, em quem você votou para Miss Simpatia 82? Nossa, ela está aqui, vem aqui, amiga. Ela não quer vir. Geusa, né? Nossa, querida Geusa. Nossa, querida Geusa. Era a única, realmente, que podia... É que, quando tem a Geusa, não pode ter outra. Então... É, e a Geusa disse que ganhou o carro, né? Ganhou o dinheiro equivalente a comprar um carro na época. se deu bem, a gente... É, acaba sendo bom para os dois lados, né? Financeiro e... Eu acho que é uma homenagem, né? Sim, sim. Vamos à nossa penúltima pergunta da live aqui, antes da gente ir para o pindipong aqui, final da live, Patrícia. Patrícia, e assim passados 40 anos do Miss Brasil 1982. Qual a lembrança do concurso que lhe traz muitas saudades? Olha, eu acho que o dia a dia que a gente tinha no hotel, encontrava todo mundo, eu acho que era gostoso, né? E isso a gente vive muito pouco, porque a gente ficou um mês ali juntas, e eu acho que é isso, essa amizade que a gente teve, o período que a gente ficou juntas. E o que você faz atualmente, Patrícia? Empresária. Dá certo. E como foi você, pós o concurso, sua carreira de modelo, assim, como dos anos entrando aí para os anos 90, assim, como foi, você seguiu a carreira, tentou-se entrar no mundo artístico, ou parou e casou? Não, não, eu, é como eu falei, eu já era modelo, né, antes, e já era modelo, só que em Porto Alegre, na época. Depois eu vim para São Paulo, na agência do Bernard, que era da Cache, e eu trabalhei muito, muito, durante muito tempo de modelo. Eu fiz muitos comerciais importantes, muitos desfiles, eu morei em Londres, trabalhei com agências de lá, né, a Marco Rassala, na época, eu fui para Madrid, e também trabalhei na agência de Madrid, eu fui para Barcelona também, trabalhar como modelo, eu, eu fiz muita coisa, eu acho que, eu parei depois de muito tempo aí, aí eu ainda fui para a Moulter, que aí eu trabalhei no Banana Café, com o Zé Vitor Oliva, no Gallery, vários outros, na Symbol, que era do Christopher Lambert, eu trabalhei na The Pool, que era do, esqueci um ator aqui também que estava, então eu trabalhei também nessa época como relações públicas, né, durante uns 12 anos, e depois é que eu casei e tive filho, então eu aproveitei bastante e trabalhei bastante. E você ainda participou da Playboy na época ainda, que era o auge aqui no Brasil, o lançamento, as modelos participavam, assim. E foi uma capa bem especial, porque era de aniversário, que era uma vez por ano, e foi assim, mas no final, quando eu já estava encerrando a carreira de modelo, e também eu fiquei um ano inteiro também por conta disso, aí eram vários desfiles que eu fui para Pernambuco, não sei nem se eu te conheci ou não, naquela época, não, né? naquela época eu tinha, acho que, em 82 eu tinha 12 anos, não sabia nem o que era nisso, era, foi o primeiro concurso que eu vi trecho na TV. Impossível, né? Mas enfim, eu fui para lá, fui para tudo que era, também para todo o Brasil, desfilar como, como capa da Playboy, eu fiquei um ano inteiro exclusiva para isso, e logo em seguida eu comecei a carreira de relações públicas, junto com a Alicinha Cavalcante, até que faleceu há pouco tempo, e eu trabalhei com o Zé Vitor Oliva, que é uma pessoa bem importante, com casas noturnas aqui de São Paulo, e isso durou uns 10 ou 12 anos, eu trabalhei bastante nessa área. Muito bem, Patrícia, parabéns. Agora vamos mostrar o ping-pong aqui, final, aqui, antes da sua mensagem final para os seguidores. Patrícia, uma cor preferida? Vermelho. A música que você mais gosta? Fala aí, Jô. Um blues, um jazz? Um blues, um jazz, ela falou aqui. Eu gosto de tudo, eu sou muito eclética. Uma sobremesa? Um pavê de chocolate. Um prato típico gaúcho? Churrasco. O seu signo? Virgem. Cães ou gatos? Ou os dois? Os dois. Manequim ou miss? Olha, para mim, o que durou muito foi um manequim. Eu trabalhei como modelo 15 anos. Uma cidade que você pretende conhecer no Brasil? Fernando de Noronha. Uma viagem inesquecível? É... Uma viagem inesquecível? Meu Deus. A Grécia? Um momento marcante na sua vida? Meu filho. Família? Família está tudo certo. Família é feliz, de vez em quando tem brigas. Mas tem mandante. É, tudo acaba em pizza. Amizade? A Geuza. Eu tenho outras amigas, eu tenho várias amigas. mas a Geuza é uma pessoa que é a mais antiga aqui, né? Que eu tenho, eu tenho outras amigas no sul também, de muito tempo, a Magda, e outras aqui que a gente anda muito juntas, mas falando agora também de uma época que a gente está, faz tempo, né? Fazendo aniversário aí, a minha amizade com a Geuza. Tá certo. Bem, Patrícia Silveira, eu quero dizer desde já que você é uma Miss Brasil Forever, por você estar participando da série de live Miss Brasil Forever. Foi um prazer muito grande ter você esta noite aqui, nesta singela homenagem para você. Eu agradeço muito a Geuza Moreira e a você, Patrícia Silveira, por serem porta-vozes do concurso de Miss Brasil 82, porque nem a Miss Pernambuco aqui eu não sei onde ela está. Eu queria tratar também, depois você me fala se você achar o que vai ser. No caso... Mas do nosso ano, não, não. No seu ano foi a Simone. Pelo que eu sei de notícias dela recente, parece que ela enveredou para o campo jurídico, para os tribunais aqui de justiça de Pernambuco. É um concurso do Face, eu queria o do Instagram. Se eu descobrir, eu passo para você, com certeza. E assim, eu fico... Eu também trabalho. Sim, eu fico muito grato, porque através de vocês duas, nesses 40 anos do Miss Brasil, a gente pôde saber um pouco mais dos bastidores daquele concurso, que foi tão mercante para gerações, para uma geração aí de 40 anos e inesquecível, né? Foi numa época... Para a minha irmã, Clarice, para a minha irmã, Denise. Sim. Então, eu só tenho que lhe agradecer, né? Agradecer muito. Eu queria que você deixasse a mensagem final para a nossa... Agradeço você também por ter lembrado, né? da nossa época, do nosso ano aí. E a homenagem que já foi feita também, que você pensa sempre, né? Nas Misses. Eu só posso agradecer. Obrigada. É, eu que lhe agradeço muito. Sua história está aqui, esse pedacinho eletrônico da live. Ele vai estar salvo aqui no Instagram, daqui a pouquinho. e depois vai para o YouTube, para quem não tem Instagram. Eu peço a meus seguidores aí que sigam o TV Miss Brasil Forever e vão lá no YouTube, se inscrevam lá no canal, ativem o sininho no Miss Brasil Forever para quem não tem Instagram. Todas as lives ficam lá. E eu quero convidar na próxima sexta-feira que eu vou começar a rodada de lives com os candidatos a Mister Brasil CNB 2023. Então, eu vou estar aqui às sexta-feira, às 20h30, com o Mister Santa Catarina, o Fernando Padilha. Então, agora vai começar novamente a entrevistar os candidatos a Mister Brasil. Então, as Misses gostam, né? Tem que ver os candidatos também, como é a performance deles também. É, é, é. E aí a gente está aqui para diversificar os nossos entrevistados e as nossas entrevistadas. Tá bom? Obrigada, viu? Quando você vier para São Paulo, procura a gente, eu e a Geusa, para a gente se conhecer. Sim, está certo. Com certeza, eu aviso para vocês, minhas rainhas, chamo todas vocês de minhas rainhas, porque vocês são rainhas da beleza. Uma vez Miss, sempre Miss. E foi uma live clean, uma live leve. Só tenho que agradecer, Patrícia. Obrigada, obrigada. Tá? Obrigadão mesmo. Boa noite a todos. Muito obrigado. Tchau, Patrícia. Um beijo aí, Geza. Tchau. Tchau. Tchau.